Agora eu vou tentar explicar a história do direito penal, mas eu não sou o melhor para falar isso aqui não. Eu só vou me seguir pelo que está escrito e tal, mas eu não acho que eu vou trazer grandes contribuições ao assunto. Então bora lá, né? Não sou o único que está me voluntariando. Podia ter mil se voluntariando, mas só tem um. Então bora lá. História do direito penal. Começa lá com a vingança privada. Você tem vídeos aqui tratando da orasteia. A orasteia é um exemplo de vingança privada. E olha no que deu naquilo, né? Aqui você tem vídeos. Se você quiser procurar, beleza, esteja à vontade. Eu não vou ter que ficar repetindo aquela história não, né? Isso aqui não é catar lendas. Isso aqui é um belenense que eu toque a bolsa. Você tem a vingança privada contra a vingança divina. Olha lá, olha lá, cara. Vingança divina e vingança pública. Vingança divina? Perdão. Justiça divina e justiça pública. Você não tem sua orasteia. Você também pode procurar a da Antígona. Antígona é um bom exemplo de justiça pública contra uma justiça individual. O que é que você deve seguir? O direito positivo? Ou o direito natural? Ou os deuses? Ou o soberano? Quem sabe, cara? Quem sabe? Quem sabe faz o vivo. O direito penal inferido nas grandes narrativas das ciências criminais. Aspectos históricos sobre os modelos integrados. Chega, cala a boca. Aqui você tem quatro etapas. Idade média, iluminismo, positivismo criminológico e pensamento contemporâneo. Contemporâneo, perdão. Idade média aqui você tem inquisição, né? Iluminismo você tem escola liberal clássica. Positivismo você tem criminológico. Você tem escola positiva. Não é essa positiva égua, vai tudo dar certo. Não. É aquela positiva mesmo de positivista. E pensamento contemporâneo, criminologia crítica. Que coisa, não? Aqui, na Idade Média, na Inquisição, você tinha o... Espera aí só um momento. Agora sim. Você tinha o Maleus Maleficarum, do Heinrich e do Seringar. Se você quiser fazer um RPG, coloca esses dois nomes, toma beleza. E aí, nesse livro, você trata de como punir as bruxas, né? Tanto que o nome do livro, se você for traduzir, parece que é o Martelo das Bruxas. Não porque é das bruxas, mas só que é porque você vai castigar elas. O Martelo na cabeça delas, né, cara? Não duvido que seja assim. Direito penal aqui é o manifesto do mal. Aqui vai ser tratado o manifesto do mal. No processo... Não, não cai não, por favor. Não, não cai não. Por favor. Caia. Obrigado. Valeu. O processo penal aqui vai ser tratado mais do inquisitório, né? Tá falando do Maleus Maleficarum, tá? A criminologia aqui é etiológica. O que é etiológico, cara? Eu já esqueci o que é isso. Vamos lá. Não é etimológico, só pra deixar claro. É etiológico. E o que é etiológico? Me diga, Google. Grande sapiente do mundo moderno, contemporâneo, futurista. Normalmente, este causador precisa de um vetor agente etiológico. Vai te captar, rapaz. Eu não te pedi isso. É o agente etiológico. Vai te captar, rapaz. Ou é etimológico. Criminologia etiológica, né? Significado. Melhor procurar por... Bora lá. Relativa etiologia. Valeu. Que investiga a causa e origem de algo. Tá aqui. A criminologia investiga a causa e origem de algo. Tanto que você viu em vídeos anteriores sobre o Zafaroni, sobre o Alessandro Barata, justamente a investigação da causa e da origem de alguma coisa. Criminalística. É a investigação do mal. É aqui que você vai ter o CSI da maldade. Você vai ver aqui como tudo foi feito e tal e quem você vai prender. Você tem também no passado aquele negócio, nesse tempo da inquisição. Bem e mal, Deus versus o Satanás e o crime versus o pecado, né? Você tem aqui o crime sempre sendo uma figura relacionada ao pecado. Porque é, mas você tem que ver que algumas vezes o crime se separa do pecado. Por exemplo, atualmente, era crime adutério. Sendo que é apenas um pecado agora. Antes, atualmente. Antes, adutério era pecado. Ou... Era crime. E agora, além de ser... Antes era crime e pecado, agora só é pecado mesmo. Entende? Não é mais crime. Você não vai preso por trair a mulher. Entende? Você tem alguns casos de aborto que você não vai preso. Ou se é por estuprador. Ou se é porque tem que se importar muito com a vida da grávida, né? E também no caso dos bebês anencefalos. Você tem isso. Não é crime abortar eles. Mas o abortamento é crime? Em alguns casos sim. Por exemplo, você deseja que uma criança nasça de um jeito, mas só que ela nasce de outro. E você vai... Ah, não. Vou abortar essa criança aqui. Isso não é uma eugenia? Você não viu que merda gigantesca deu a eugenia na década de 40? Não viu? Pois é, cara. Tem que evitar isso. A pessoa quer o problema do aborto é quando a mulher e quem está em volta dela quer abortar. Isso é algo que nunca... Matar uma alma, uma vida, ou sei lá o que for, nunca é legal, cara. Nunca é legal. Eu não sei se for pra matar um boi pra fazer um churrasco, um frango, uma galinha pra fazer um frango, um peixe pra fazer um peixe assado gostoso. Beleza, pode matar à vontade. Agora, um ser humano, cara. Pelo amor de Deus. Não tem como isso. Mas apesar de não ter como, você tem situações em que isso não é crime. Porque não é mais vontade. Não é vontade uma coisa supérflua. Uma opinião que você quer fazer valer. Não. É uma necessidade de vida ou morte. E isso é essencial. E isso de fato é relevante. E é isso que o direito se importa. Com casos relevantes em situações polêmicas. E ele assinia a mulher. Tanto que ele diz que em certos casos isso não é crime. Porque não é por querer. É por necessidade. Quando você faz uma coisa como essa, como aborto, por querer, eu acho que você é um assassino. Agora, se isso é por necessidade, como afirma a Constituição, não afirma dizendo, olha, isso é necessário. Não. Mas você percebe que é uma necessidade, não é mais vontade da pessoa. Como anencefálicos ou anencefálicos. O estupro, entendeu? Aí você tem uma coisa que é relevante, porque não é mais querer, é precisar. Sempre importante na vida, é muito mais do que precisar, do que querer. O que nós queremos é secundário. Mas o que nós precisamos é o primário, é o essencial. Tem que estar sempre na frente. E a Constituição entende isso. E coloca esses assuntos. Aqui você tem também os religiosos e teólogos, essa baboseira toda daquele tempo. Um bando de gente muito, muito insana, que gostava de ser muito, muito, como é que se diz? Fanáticos. Mas, na verdade, eram apenas hipócritas, raivosos, como você vê na Divina Comédia. Um exemplo da igreja e do clero que eles tinham. Maria Parda. Não, Maria Parda não parece refletir. Não, reflete um pouco na parte que ela fala sobre o vinho e o padre e tal, que o cálice dele sempre está cheio. Tá, beleza. Bora parar de perder tempo com isso aí. Rega mesmo. Conhecimento, hein? Teocentrismo, na segunda parte. Iluminismo, Escola Liberal Clássica. Aqui no Iluminismo não vai ter mais esse negócio de teocentrismo. Aqui isso vai cair por terra. E o que vai vir é o... É o que mesmo? Antropocentrismo. Isso mesmo. O homem no centro de tudo. Apesar dele ser apenas uma poeirinha microscópica no universo. Quem diria, não? E aí quem vai passar a tomar conta é a razão que vem do homem. Não mais de Deus. O século das luzes, o iluminismo, o novo homem é criado aqui. Protagonismo dos juristas e filósofos, das pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, que se importam muito com a lógica. E você tem aqui uma ideia mais clara e muito bem fundada, inicialmente, fundamentalmente, de contrato. Que vai ser muito importante depois para o Estado Moderno. Ainda mais importante para o Estado Moderno e contemporâneo lá. Aqui. Nossa, é contemporâneo, acredito. Mas daqui a 20 mil anos, o nosso Estado vai ser o quê? Ainda vai ser contemporâneo, né? Ai, ai, ai. Antes havia um monopólio teocrático. Da força. Depois que veio o iluminismo, não há mais. Escola Liberal Clássica. Quem entende gente conhecida aqui? O Bentham e o Cesare, o Jeremy Bentham, que já foi tratado nos vídeos de IAD. E o Cesare Beccaria. Se você quiser saber mais do Bentham, vá lá nos vídeos de IAD. Já estão feitos. Beleza. Acho que eu vou tentar explicar ele também. Acho que em todo IAD, né? No segundo semestre, vou tentar explicar. O do primeiro semestre, eu não acho que eu vou tentar, porque já faz muito tempo. E eu não vou ficar correndo atrás de um bando de coisa para terminar e ficar parado, não. Eu tenho que estudar para as matérias atualmente. Tá, beleza? Aí tá, os delitos e das penas. E você tem o Fell and Back, que eu ainda não estudei. Ele só foi citado, mas ele traz coisas muito importantes. Que são a racionalização primeira do poder punitivo. Olha lá. Você vai ter aqui na obra dele o princípio da legalidade, sendo iniciado aqui. Você tem ele mais esclarecido. O princípio da proporcionalidade. O princípio acusatório e de inocência. O direito penal aqui vem... Remete ao fato. O processo penal aqui remete ao garantismo. E a criminologia ao livre arbítrio. O crime contra a violação da lei penal. E o método dedutivo. O silogismo. É até uma coisa tão simples, mas eu entendo porque tá tão solto. Então eu não vou poder explicar, mas é isso aí. Positivismo científico do século XIX. Sobrevaloração das ciências naturais. Neutralidade axológica do saber. E uma coisa interessante que... Não sei se o Hans Kelsen é do XIX ou do XX. Não me lembro direito. Mas você nota que o Hans Kelsen quer separar o direito de ciências naturais. Ele é uma ciência à parte. Ele é uma ciência diferentona. Não se encaixa com os outros. Numeros mortais. Positivismo criminológico. Escola positiva italiana. E quem é o mais importante aqui? O Lombroso. Porque o Lombroso vai vir com aquelas ideias assim, sabe? Ai, ideia de Jirico. O Homem Delinquente. O livro dele lá. Paradigma etiológico causal. Atavismo. Delinquente nato. Delito natural patológico. E bora lá. O que ele acha lá? Ele fez um estudo. Pegou o crânio de um bando de homens de um presídio da Itália. Estudou. Estudou. Disse que muitos homens que ele viu eram negros, tatuados, tinham cabeção, tinham bocão. Ele pegou a anatomia. Parece que esse nome disso é anatomia jurídica. Alguma coisa. Era um estudo que era feito sobre anatomia e se relacionava a ele com o direito. Só que era uma coisa assim, sabe? Totalmente, pra mim, uma coisa totalmente desrespeitosa. Porque leva muito pro lado da eugenia, cara. Ele criminalizava justamente quem era negro, pobre, que estava aos montes, aos montes, nos presídios. Ele era um racista. Se você entende, você já sabe que a tese dele é completamente errada. Partindo disso, ele acreditava que o crime era um fator que já estava no sangue. Era algo que era passado de um pro outro. E adivinha quem? 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 Qual era a parcela da população que era associativa aos crimes? Negros, pobres, marginalizados, desde o início de muita coisa. Um racista dizendo quem é certo, quem é errado. Esse é o mundo que nós vivemos. E esse cara está completamente enganado. Tanto que a teoria dele é trucidada por um bando de gente. Que esse negócio... Ah, eu vou identificar o criminoso pelos genes dele. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é... É o genia, cara. Isso aí é um desrespeito. Ainda bem que esse cara se deu muito mal e morreu. Bom... É, realmente. Beleza. E aí ele diz aqui o seguinte. Ele trata da ressocialização, da reincidência, da periculosidade. Ele não trata de culpabilidade, mas da periculosidade. Personalidade, antecedentes e conduta social. Esse idiota do Lombroso acredita que essa parcela que ele trata no seu livro, O Homem Delinquente, está fadada a cometer os crimes e reincindir sempre, sem parar. Um racista, sabe? É uma cara... Não tem como dar o ovelho com um idiota desse. Sério mesmo. Não tem como. Mas tem gente que dá. Tem gente que dá. Não tem essa de não dar. Sempre tem gente que dá. Mas, enfim. Ele foi totalmente de trucidado. E a teoria dele não vale a pena... A ser levada em conta. Um idiota desse. E você tem também a parte 4, a quarta etapa. Pensamento contemporâneo. Sobre a questão criminal. Criminologia crítica. E você tem uma... É, você tem muito movimento para estar nesse movimento contemporâneo. Criminologia crítica. Movimento Lei e Ordem, lá do 1994, em Nova York. O prefeito Rudolf Giuliani e William Bratton pensavam o seguinte em sua campanha para reduzir os crimes na cidade de Nova York. Aumento das penas. Criação de novos tipos penais. Relativização de direitos e garantias. E aumentado da ostensividade policial. Aumentando a ostensividade policial. Relativizar direitos de fundamentais e garantias fundamentais nunca é uma boa coisa. Nunca é. E nunca vai ser. Você tinha aqui a tolerância zero. Direito penal máximo. Mas o que que diz lá mesmo? O direito penal atua em última rácio. Intervenção mínima. E o que que esses dois panacas fizeram? Direito penal máximo. Menino porradeiro. E o que aconteceu? O menino foi expulso da escola. Tanto que nada do que eles fizeram deu certo. Quanto mais violência é feita, mais violência é gerada. E é um ciclo infinito. Ninguém vai deixar barato. Ninguém deixa. Todos aqui são animais. Racionais ou não. Todos são animais. E todos têm essa parte dentro de si. Enquanto forem seres humanos dominando essa terra, não tem como isso aqui ficar em lugar pacífico. Só Deus, cara. Só você morrendo e indo pro céu que você alcança a paz. Porque aqui, meu irmão, não tem como não. Década de 60 e 70. América Latina, Europa e Estados Unidos. Sociologia do desvio. Criminologia crítica. Sociólogos, juristas. Paradigma da reação social. Olha aqui. O labeling approach. Teoria do etiquetamento. Rotulação. Criminalidade. O conceito positivista que reduz essa prática aos que constituem o tipo ideal lombrosiano. Existe um processo de criminalização. É uma criação, um processo de criminalização. Ele não é natural. Vamos ver aqui esse negócio do labeling approach. Vamos ver aqui. Negócio do rotulamento e tal. Rotulamento e rotulação, pra mim, não sei lá. Pra mim, tanto faz. Isso é uma música. Se for, já estou um pouco irritado com isso. Teoria do etiquetamento. Vamos ver aqui. Já está bem óbvio. Está bem na cara, né? Mas, pra não ser eu falando do etiquetamento, por gentileza. O que diz a teoria do etiquetamento? Muito simples. Ela diz que todas as pessoas, sem exceção, devem comprar suas roupas e manter as etiquetas. Sempre. Ah, mas incomoda. Não, não. Tem que ficar com elas. Mentira. Delinquentes. Em outras palavras, o comportamento desviante é aquele rotulado como tal. Isso aí você já percebe em coisas tratadas anteriormente. Como nessa seletividade, cara. Quer dizer que só eles, só eles que são os caras que erram, né? Só existe uma parcela da população que erra. E os outros? Como é que fica eles? Eles não erram, não. Eles são todos santos. Tem os pecadores e tem os santos. É isso. Não, né cara? Não é assim. Não é assim. Portanto, é aí que você vê. Então, labeling approach, uma coisa tão simples, você percebe novamente como é cada vez mais algo presente na nossa vida. Seja em qual época for. A teoria das broken windows theory. Como é que era mesmo? Eu já esqueci essa coisa aqui. Nem caiu na prova. Nem caiu em nada. É bom, sabe, lembrar. Teoria das janelas quebradas. Eu acho que era mais ou menos assim. Opa, sai daqui, formiga. Puxa vida. Égua. É pequena, mas pelo amor de Deus, hein? Égua da mordida, filha da mãe, cara. Podia ser pior. Podia ser uma daquelas formigas, sabe, bizarronas. Uma teoria do crime que merece a reflexão. Teoria das janelas quebradas, né? Isso aqui é do site Brasil247. Tanto faz. 24 barra 7. Tanto faz, cara. Tanto faz. Vamos continuar aqui. Teoria das janelas quebradas, ou broken windows theory, é o modelo norte-americano de política de segurança pública no enfrentamento e combate ao crime, tendo como vista, ou visão, fundamental a desordem como fator de elevação dos índices da criminalidade. Nesse sentido, conduzem inevitavelmente a condutas criminosas mais graves em vista do descaso estatal impunir os responsáveis pelos crimes menos graves. torna-se necessária, então, a efetiva atuação estatal no combate à criminalidade, seja micro-criminalidade ou macro-criminalidade. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Você se lembra do filme Capitão América Guerra Civil? Lá, o Visão, ele fala o seguinte, desafio leva a conflito. Nós podemos imaginar que o conflito vai gerar catástrofe, ruínas, com toda certeza. Essa mesma frase, ela pode ser aplicada aqui? Um filme de super-herói pode ser aplicada aqui? Pode, porque é o desafio que motiva pessoas a continuarem fazendo o que estão fazendo, ou inovarem. O desafio. O que eles achavam era o seguinte, ah, está havendo uma desordem, uma estasis, né? Uma estasis. Só que, está havendo essa desordem, e por causa do Estado ser omisso, ou ser irresponsável em punir todas as pessoas, ele está, como é que se diz? Como é que se dá o nome? Está sendo omisso. E isso motiva as pessoas a cometerem mais crimes. E a nossa sociedade se tornar algo completamente desregrado. Mas o que acontece é bem diferente. Quando você coloca essa ideia maluca do Rodolfo e do Bretton, de aumentar a quantidade, como é que se diz? O tempo das penas, criação de novos tipos penais, relativização dos direitos fundamentais e garantias fundamentais, e aumentar a ostensividade policial, você está colocando um desafio. E não é pouco desafio, é muito desafio. E aí que você percebe, o mal, ele só precisa de uma faísca para fazer um incêndio na floresta Amazônica inteira. O mal, ele só precisa de um passo. Para fazer o bem, você precisa de uma jornada inteira. Você percebe a diferença? Você percebe uma coisa deixada muito bem claro, que é o seguinte. É um desafio que é posto, e eles vão enfrentar esse desafio. E aí, meu amigo, que todo mundo vai sofrer as consequências de uma política insana de combate ao crime. Essa teoria do Broken Windows Theory é do James G. Wilson e o George Callany. Deixa eu só ver um negócio aqui, com a gentileza. 14%. Sério mesmo, contador? Agora mesmo? Tinha que ser agora, contador. Beleza. E aí você vê aqui. A conduta criminosa, esses pequenos delitos ou contraversões, se eles não forem reprimidos, essas condutas criminosas vão se tornar cada vez mais graves. Para eles, a conduta, o furto, por exemplo, ele é como uma bola de neve caindo lá do topo da montanha até a base, ele vai aumentando do furto, passa para o assalto, do assalto, passa para o assassinato, do assassinato passa para o latocínio, do latocínio passa para o estupro, e você vai... Eu não estou dizendo que uma é maior do que a outra, uma é mais perigosa do que a outra. Não, mas você vai percebendo que o autor do crime, para eles, ele vai cometendo mais crimes, ainda mais graves. Não estou dizendo que a estupro é mais grave do que o assalto e tal, não tem esse debate aí, idiota, entendeu? O que eu estou tentando me tratar aqui é como uma bola de neve. Um cara que só cometia furto, agora vai cometer assassinato, roubo, vai estuprar, vai traficar drogas, entendeu? É como uma bola de neve para eles. Só que, na realidade, não é isso que acontece. E é aí que eles falham, e é aí que eles caem. Você tem aqui também o direito penal do inimigo, do Gunter Jacobs. Gunter é um nome legal para colocar em RPG, eu estou dizendo. O Gunter acreditava no direito penal do cidadão e no direito penal do inimigo. Para ele, o direito penal é garantista, né? O direito penal ele garante. Tudo beleza. Você entra numa sala de interrogação, recebe cafezinho, recebe um sanduichinho, um queijo, de presunto, tomate, um sanduichinho natural, né? Beleza. Mas aquele que é considerado um inimigo, ele não vai receber água, a não ser que for para pegar o DNA dele, sem ele perceber, nem vai receber sanduiche algum. Ele vai ficar com sede, vai ficar com fome, porque são tratados de maneiras diferentes. O inimigo, para essa teoria aqui, é todo aquele indivíduo que se afastou de modo permanente do direito. Isso traz insegurança jurídica, pois ele não respeita as leis e ele deve ser mantido afastado. Aqui o direito penal não é mais garantista, não. É anti-garantista. Mas vamos usar um negócio que pode incomodar a cabeça de alguns. O que é? Culpabilidade. Culpabilidade. Culpabilidade, vamos ver. É, Guajá, estou perdendo a voz, né, cara? Não é que esteja perdendo a voz. É, é tipo perder a voz mesmo. Vamos lá. Jus Navigandi, a culpabilidade no direito penal brasileiro. Eu só quero saber o que é culpabilidade, só isso, cara. A culpabilidade é um dos institutos mais polêmicos da teoria do delito. Muito embora apareça em variados dispositivos, não foi conceituada no código penal, gerando discussões acerca da sua posição sistemática, ou seja, como integrante do conceito de crime ou não e de suas funções. Vamos ver aqui o que é culpabilidade, significado, ou gentileza. Eu não quero um artigo sobre isso. Você pode ler sem problema, se você quiser. Mas eu quero uma definição. Definição, por gentileza. Estado ou... Puxa, tem que me cortar na hora mesmo. Esse Google, ele às vezes é muito rude. Culpabilidade, estado ou característica do que é culpável ou de que é culpado. Elemento subjetivo que liga o fato ao seu autor, manifestando-se pelo dolo ou pela culpa. Aqui você ainda não tem a certeza máxima. Você não atestou que o indivíduo é culpado. Mas quando você trata de periculosidade, isso é totalmente distinto, cara. Sabe por quê? Porque quando você trata de periculosidade, você já está pondo como se aquele indivíduo fosse perigoso mesmo, já sem atestar. Você já suspeita, você já tem um preconceito sobre propensão de alguém para o mal, revelada por seus atos anteriores, ou conjunto de circunstâncias que indicam a possibilidade de prática de um crime. Você olha, ó, só para frente. Prospectivo. Ex-ante. Direito penal do autor. Não é mais direito penal do fato. Não é mais retrospectivo. Ou seja, olha para um fato no passado. Poxa, esse cara aí é legal. Não, não tem essa de olhar para o passado e dizer, esse cara é legal. Não, esse cara, ele é perigoso. Ele olha para frente, entendeu? Ele simplesmente não se importa com considerações axiológicas aqui. Aqui é simplesmente considerar que esse cara é mal e que ele vai fazer mais mal ainda, sem você nem ter provas ou atestar isso com outros argumentos. É pura seletividade, né? É puro preconceito. E aqui a coisa mais importante, não é mais o bem jurídico. Não o bem jurídico que é protegido aqui para o inimigo. Para o cidadão é. Você vê que a premissa do direito penal é defender os bens jurídicos relevantes. Por quê? São do cidadão. Mas aqui no direito penal do inimigo, você não tem mais bem jurídico. Você tem a norma. Você não tem mais essa de frufruzinho, sapato alto e terno, não. Você tem agora a realidade nua e crua. E direta, sabe? Você tem aqui, para ele não tem esse negócio de bem jurídico, mas é a norma. Aqui o que vale para ele agora é a norma. Não tem esse negócio de bem jurídico ser protegido para bandido, segundo eles, para vagabundo. Não tem esse negócio de bem jurídico relevante. Tem apenas a norma. E ele vai ser punido pela mesma. Bom, aqui você tem uma parte que foi feita um trabalho em grupo, sabe? A parte sobre abolicionismos, que tem o Michel Foucault, Thomas McChasson, que já foi lido em outros vídeos. O Nils Chesty, o Luke Housman. Você tem aqui também o direito penal mínimo, ou minimalismos, do Luiz de Ferragioli, o Raul Zaffaroni, o Alessandro Barata. Tudo isso já foi lido, não. Mas eu não posso muito bem tratar de todos eles como explicando. Só dá para explicar o que está no caderno mesmo, não muito além, porque tem até livros, não. Leitura sobre ele. Só que como era dividido por trabalhos, de grupo, eu simplesmente não precisei ler os outros. Apenas o Alessandro Barata. Aí dá para fazer uma terceira parte, um terceiro tentando aprender com ele. Deixa eu ver quantos minutos está esse vídeo. Trinta e três minutos. É, deixa eu para outro vídeo mesmo.